Levando o Natal, onde o Papai Noel geralmente não passa, distribuiu mais de 2 mil pacotes de brinquedos no bairro industrial. O dia 22 de dezembro foi muito especial para centenas de crianças do bairro industrial e arredores. O projeto Levando o Natal, onde o Papai Noel geralmente não passa, esteve no bairro no período da tarde para a alegria das crianças. Diversos papais noéis distribuíram os pacotes de presentes para as crianças. A programação contou também com a distribuição de lanches e refrigerantes para as crianças e ainda com brinquedos infláveis. O bairro industrial foi o ponto da cidade onde aconteceu a distribuição do maior volume de brinquedos doados pela população para o projeto Levando o Natal, onde o Papai Noel geralmente não passa. A coordenação do projeto afirma que a recepção proporcionada no salão comunitário do bairro industrial ficará registrada na memória. Coração cheio de amor aqui, que é muito emocionante. Esse número de crianças, de família, que a gente sabe e tem certeza que precisam. Então isso nos... como eu falo sempre, Deus está usando nós para fazer isso. Todos nós. Eu só estou aqui representando todo mundo que está aí, todos os voluntários que estão aqui. Nós estamos muito felizes com tudo que aconteceu e está dando tudo certo. Já no final de semana passada, uma etapa da distribuição agora, aqui no bairro industrial, o grande momento. Exatamente. Começando desde a saída dos ônibus lá no centro, os papais noés no corpo de bombeiros, no carro do corpo de bombeiros buzinando, as crianças vindo e chegar aqui com esse foguetório, esse monte de criança. Parabéns ao Juliano, a equipe dele que organizou essa festa. O Levando Natal, ele só entrega brinquedos, mas o Juliano fez essa festa aqui, a equipe dele dos amigos do bem. E essa palavra do bem é o mais importante. Farroupilha merece, as crianças merecem, as famílias que precisam merecem. Bom, ficou a festa completa, brinquedos, lanches, refrigerantes, é a verdadeira festa de Natal. Verdadeira festa de Natal. Obrigado por vocês estarem aqui também. Bom, é só alegria, muita emoção. A tua gratidão à comunidade de Farroupilha, que também doou a toda a tua equipe de voluntários, porque ninguém faz nada sozinho, né? Todos juntos somos mais fortes. E uma comunidade unida como foi, esses 60 dias do Levando Natal, que vem acontecendo há sete anos em Farroupilha, precisa continuar e prosperar esse projeto. Hoje é considerado o maior projeto de crianças em Farroupilha, que faz esses eventos. Então, eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo e que fecha hoje com essa festa linda que está acontecendo aqui. E obrigado à comunidade, a cada um que ajudou, a todas as pessoas que por meia hora, por um dia, por uma noite, ou porque entregaram um brinquedo lá, o tempo que cada um doou para que o projeto do Levando Natal fosse, mais uma vez, um grande projeto, mas na sua atitude. Não grande por qualquer bobagem, grande pela sua atitude e seu propósito. E por toda a comunidade. Parabéns, comunidade de Farroupilha.